A verdadeira doença é o julgamento. Se começou a aparecer gente ruim na sua vida, isso existe em você. Por que eu ainda estou atraindo isso? O que existe aqui que precisa ser curado para não atrair mais esse tipo de situação? O que está aqui? Nunca está lá. É isso que a gente vai falar daqui para o final. Não julgamento, isso tudo está aqui. Por que eu ainda atraio isso para a minha vida? O Rodrigo entende tudo que eu falo, ele vive muito bem nisso, mas tem coisas que ele não entende ainda. A gente está trabalhando num processo de fazer um trabalho e aí vem uma pessoa. E ele fala, mas você já vai resolver assim com a mulher? Você nem sabe, o trabalho dela está bom. E eu olhei lá, achei que estava bom. Olhei assim, em aproximadamente 25 segundos. Ah, ficou bom, achei bom. Aí ele falou, mas você não vai ler? Você não vai falar assim. E se ela fizer isso? E se ela fizer assim? Ela não vai fazer, porque tudo é por sintonia. E se eu não faço isso com as pessoas, ela não vai fazer comigo. E ele falou, e se ela fizer? Ele falou, se ela fizer, ela vai me mostrar o que é que eu ainda não curei em mim e preciso curar. Ah, mas você vai se arrebentar? Vou ter a grande oportunidade de perceber em mim o que eu ainda não percebo. E se ela não fizer, eu vou ter a grande oportunidade de perceber que isso em mim já está curado. Porque eu não engano os outros. Tecnicamente os outros não vão me enganar. Ah, mas e se ela te enganar? É porque eu ainda estou me enganando. Então o que é que eu ainda estou enganando em mim? Por que eu ainda estou sendo hipócrita comigo mesma e falsa comigo mesma? E me enganando. Dizendo que eu sou uma coisa e estou sendo outra. Às vezes eu não estou ainda percebendo. Então é a grande oportunidade que eu tenho de perceber. Não tem nada no outro. Tudo está em mim. E quando acontece uma coisa ruim em mim, o que tem aqui que eu ainda não curei? Por que eu ainda estou atraindo esse tipo de coisa para a minha vida? Porque se tudo é por sintonia. Fui eu que sintonizei. E no meu campo eletromagnético eu atraí. Para aprender com aquilo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto